Para que na sua liderança você obtenha uma cooperação mais voluntária das pessoas, princípio Dale Carnegie, seja receptivo às ideias e desejos das outras pessoas. Assim você mantém o canal de comunicação aberto com elas e faz elas terem mais vontade de cooperar com você. Faça Dale Carnegie, pratique e seja o seu melhor.